Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Leroy Merlin. Meu nome é Murilo. O meu é Giovanni e a gente vai fazer uma apresentação de como organizar a sua casa. Vamos começar pelo closet. No closet nós temos diversos produtos. Cestos decorativos, você pode estar organizando o seu closet, organizadores de sapato, caixas organizadoras. Temos também produtos como esses para poder organizar as peças íntimas, calcinhas, sutiã. São produtos bastante práticos que a gente tem na nossa sessão. Dentro da linha de organização de peças íntimas, você que é uma pessoa que viaja muito, você pode utilizar também dentro de sua mala. Não ocupando muito espaço e levar para a viagem. Para você também poder organizar suas botas, sapatos e calçados, temos diversos modelos aqui. Desde a linha infantil, para organizar o calçado das crianças. Sapato mais voltado, sapato feminino, escarpão, sandálias. Caixas intermediárias para tênis e os maiores também voltados para o público masculino. Essa linha de bota de sapatos é muito interessante porque ela tem os respiros, ou seja, ela nunca vai embolorar, mofar ou ficar com cheiro. Temos um organizador também para bota. Quando chega agora a época do verão que a mulherada não usa muito a bota, para estar guardando e não estar amassando o cano da bota, tem esse organizador que é muito legal. Facilita para que você consiga organizar, fica bastante legal no closet. E as caixas também, que você possa guardar dentro das caixas, fica de forma organizada. Temos dois modelos de caixas, essa também com respiro. Para você que não tem muito espaço na sua casa para poder organizar os seus sapatos, tem esse produto que é bastante interessante. Você encaixa os ganchos e pode estar fixando ele atrás da porta. Vou fazer uma demonstração aqui no armário de lavanderia, mas na sua casa você estaria utilizando na porta do seu quarto. Ele é bem simples de utilizar. Você encaixa ele atrás da porta, não utiliza muito espaço, fácil de utilizar, bem compacto. Não vai tomar o espaço embaixo da sua cama, vai ficar aquela coisa bagunçada. Fica bem simples, bonito e decorativo. Temos alguns produtos também que é bastante interessante, que é o Wack Bag. Não sei se você já conhece esse produto. A gente pode fazer uma demonstração para vocês. Exemplo, aqui eu trouxe um edredom. A gente compactou um produto no tamanho extra grande. Agora no verão você deve estar com o seu guarda-roupa abarrotado de produtos. Você compacta, consegue otimizar espaço. Não vai deixar juntar nenhum tipo de germe, nem nada. É bacana esse produto. Vamos fazer uma demonstração para que eles possam ver? Ele é bem prático, fácil de utilizar. Otimiza muito espaço. Faz com que você consiga organizar todos aqueles produtos que mais te atrapalham, como o dredom, bolsas, produtos para viagem. Quem viaja é a coisa mais prática que temos hoje para utilizar na viagem. Economiza tempo de espaço, economiza bagagem. Temos também um modelo que é bastante interessante, que é o hang bag. Você consegue utilizar os seus ternos, aquelas blusas japonesas, aquelas blusas mais volumosas para guardar no seu ambiente. Ele já vem com cabide também. Isso também é bem bacana. E caso você não tenha um aspirador para levar na viagem, você pode comprar a bomba. Nós temos a bomba, uma bombinha, que você consegue fazer essa mesma sucção. Claro que não com a mesma velocidade do aspirador, mas você também consegue utilizar.